Alegorias, adereços, confete, serpentina e cavalos Sem ser realizado desde 2020 devido à pandemia de Covid-19, o tradicional e diferenciado Carnaval de Bonfim voltou com tudo em 2023. A folia na pequena cidade do centro de Minas Gerais, cujas origens remontam ao século XVIII, tem como marco o desfile de cavaleiros e amazonas montados em cavalos. É muito importante, porque eu fui, aqui em Bonfim, uma tradição, e eu fui criada desde pequena vendo o Carnaval a Cavalo. A gente ia na rua, a gente ficava na expectativa de um cavaleiro jogar uma serpentina para a gente, uma amazona, então a gente cresce com aquilo. E o Carnaval a Cavalo é uma paixão dos cavaleiros, do povo bonfinense, e é uma emoção muito grande. A avó a Cavalo de Bonfim é a tradição da cidade, né? Meus pais é daqui, meu marido também, então eu participo todos os anos do Carnaval. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas agora voltou com tudo. A celebração, que retrata as batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica, conta atualmente com 46 participantes. São 31 cavaleiros e 15 amazonas. Ao final dos festejos, os participantes retornam à praça principal da cidade, montados em seus cavalos, é claro, mas sem máscaras e com lenços brancos nas mãos, para dar adeus ao público. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.